A reitinha canta a noite, oi Deus tendo o teu amor, se não soube, foi-te-me o teu amor. E a noite é muita boa, a canção de entesada, parece-me a casa boa. É uma fila de praça, é forte, muito forte, a minha aldeia se chama, mas nos nossos pensamentos não há outra como este. Figueirão, minha aldeia, linda que me mandem, fica quieto a noite, oi Deus tendo o teu amor, se não soube, foi-te-me o teu amor. Figueirão, minha aldeia, linda que me mandem, fica quieto a noite, oi Deus tendo o teu amor, se não soube, foi-te-me o teu amor. Figueirão, minha aldeia, linda que me mandem, fica quieto a noite, oi Deus tendo o teu amor, se não soube, foi-te-me o teu amor. Figueirão, minha aldeia, linda que me mandem, fica quieto a noite, oi Deus tendo o teu amor, se não soube, foi-te-me o teu amor. Figueirão, minha aldeia, linda que me mandem, fica quieto a noite, oi Deus tendo o teu amor, se não soube, foi-te-me o teu amor. Figueirão, minha aldeia, linda que me mandem, fica quieto a noite, oi Deus tendo o teu amor, se não soube, foi-te-me o teu amor. Uma grande salva de palmas.